Senhoras e senhores, bom dia. A Número Regimental declara aberta a 12ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Rogério Paulino Coelho, reclamando da falta de pagamento dos credenciados do Ipseng. Eu solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Então, nós estamos agora modernos aqui. Passa-se a primeira fase. da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O primeiro projeto, o projeto de lei 567-2015, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização dos procedimentos médicos nas unidades da rede pública de saúde e das outras providências. O relator, o deputado doutor Wilson, pergunta se ele está em condições de apresentar o seu relatório. Pois não, presidente Carlos Pimenta, o deputado que esse subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 567-2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade dispor sobre o tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos nas unidades da rede pública de saúde. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, que esta proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que se posicione sobre a matéria. Deputado Carlos Pimenta, eu gostaria só de explicar por que nós estamos pedindo diligência à Secretaria de Saúde. Perfeitamente, doutor Wilson. Para que ela possa assumir como é que ela vai obrigar os médicos, as unidades de saúde, do SUS, a fazerem esse atendimento em um tempo máximo. Por exemplo, um tempo máximo de 15 dias para os exames médicos. O projeto é extremamente benéfico à sociedade. Eu acho que realmente esses exames têm que ser feitos em um tempo mais oportuno. Mas só que como fazer, por exemplo, uma colonoscopia em 15 dias, quando esse exame, o que se paga pelo exame, não é suficiente nem para fazer a limpeza do equipamento que faz o exame. Uma colonoscopia hoje, o SUS paga R$ 80,00, R$ 100,00. Nós sabemos que o custo desse exame fica três vezes mais. Então, como fazer esses exames nesse tempo pequeno, quando o que se paga não é suficiente nem para a esterilização do equipamento? Um outro exemplo, uma biópsia de próstata. Como fazer uma biópsia de próstata por R$ 60,00, R$ 70,00, incluso tudo, o trabalho do médico, a sedação do anestesista, a agulha que usa para fazer a biópsia, quando apenas a agulha que é utilizada para fazer a biópsia custa R$ 100,00. Então, o que o SUS paga hoje para esses exames, não contempla sequer o instrumento utilizado para fazer exame. Então, como obrigar clínicas, médicos e especialistas a fazer exames em um tempo de 15 dias, quando o que se paga por esses exames não é suficiente para ser feito? Inclusive, as cirurgias eletivas, o Carlos Pimenta, 60 dias para a realização de cirurgias eletivas. Nós sabemos que o principal gargalo hoje na saúde são as cirurgias eletivas. Cirurgias como hérnias, vesículas, problemas ortopédicos, cirurgias oftalmológicas, cirurgias urológicas. São inúmeras cirurgias eletivas que os pacientes estão passando por situações difíceis, e essas cirurgias realmente poderiam melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Mas, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, o SUS paga por toda a equipe médica, R$ 150, muito menos do que uma consulta no consultório do especialista. Então, não tem como os hospitais nem os médicos fazerem essas cirurgias, porque eles acumulam prejuízos. E isso é totalmente inviável o que o SUS paga hoje. O que precisa ser feito aqui é, junto com o Ministério da Saúde, um reajuste da tabela do SUS, que não é feito há mais de 20 anos. É por isso que passamos esse projeto, para que seja baixado em diligência na Secretaria Estadual de Saúde. Perfeitamente. Nós, então, solicitamos da... Nós colocamos em votação o requerimento de V. Exª, os deputados que aprovam e permanecem com os encontros, está aprovado, e nós encaminharemos o projeto a diligência na Secretaria de Estado da Saúde. O projeto de lei 4.677 expõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturientes contra a violência obstétrica no Estado. É um projeto que nós somos o relator. E, só para adiantar, que o projeto original, nós tivemos o cuidado de convocar e convidar para estar presente a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Conselho Regional de Medicina e vários outros órgãos ligados à saúde pública, à medicina aqui em Minas Gerais. Discutimos amplamente o projeto, era um projeto polêmico, era um projeto que, mais uma vez, também forçava muito a classe médica e alguns pontos até mesmo faziam denúncias dentro do próprio projeto contra a violência obstétrica, como se essa violência estivesse partindo dos médicos, dos médicos obstétricos, dos médicos que trabalham nos nossos hospitais. Então, tivemos o cuidado de fazer um debate, um debate amplo, discutindo ponto a ponto do projeto, item a item deste projeto. E nós estamos hoje apresentando, então, um substitutivo que não tira o mérito do projeto da deputada Geisa, que está preocupada, foi feita uma audiência bacana, uma audiência com muitas pessoas, muitas entidades. Eu acho que o espírito da lei dela é válido. Geralmente, a gente sabe que a parturiente, quando ela está em trabalho de parto, ela fica muito fragilizada emocionalmente. Alguns locais, muitas vezes, sofrem algum tipo de agressão até mesmo psicológica. Então, levando tudo isso em consideração, nós chegamos à conclusão deste projeto, que eu acho que é uma peça importante, é um passo que Minas Gerais está dando. De um lado, fazendo um atendimento a essas parturientes, e, de outro lado, também estabelecendo alguns critérios, alguns pontos em consenso com a classe médica, para que a gente possa, então, ter esse projeto, pudesse ter esse projeto aperfeiçoado. Então, o nosso relatório... A conclusão que nós tiramos, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1677-2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que também foi apresentado, está sendo apresentado por nós. Já foi distribuída a bolsa aos senhores deputados, eu gostaria que os senhores pudessem ler, e é esse o nosso relatório. Para encaminhar, Sr. Presidente. Pois não, para encaminhar. Presidente, eu gostaria só de deixar aqui relatado que este projeto, apesar da sua importância, é um projeto que foi desarquivado, porque nós já apresentamos esse projeto aqui no mandato passado, é um projeto de autoria minha e do deputado Paulo Lamarck, é um projeto completo, é um projeto que realmente vem aí garantir uma humanização da assistência à mulher e à criança durante o ciclo gravídico ou hiperal. Mas não sei o que houve, que a deputada Geisa apresentou esse projeto anos depois do nosso projeto, o projeto da deputada Geisa foi anexado ao nosso projeto, e acabou que esse projeto foi desanexado e, infelizmente, o nosso projeto, até hoje, ele ainda está lá na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando diligência da Secretaria de Saúde do Estado, e, realmente, eu não entendi o que houve na tramitação desse projeto. Eu acho que houve aqui uma preferência a dar andamento no projeto da deputada Geisa, que foi realmente uma peça apenas do nosso projeto, que era bem mais completo. Então, eu só gostaria de deixar registrado esse fato, porque esse projeto já existe aqui na Assembleia, um projeto que foi tramitado aqui com diversas audiências públicas, junto com a Secretaria do Estado da Saúde, também com a Secretaria de Obstetrícia e Ginecologia de Minas Gerais. Foi um projeto amplamente discutido, junto com o deputado Adelmo Carneiro Leão. Infelizmente, esse projeto ficou por um tempo sem tramitar, e agora o projeto da Geisa, que é apenas um apêndice do nosso projeto, está caminhando. Doutor Wilson, eu entendo aí o seu ponto de vista, mas é que na comissão nós temos que analisar o que chega para a gente. Se o projeto tivesse chegado, nós estaríamos aprovando o projeto de vossa excelência. Mas eu entendo de que não há prejuízo, porque o projeto de vossa excelência é um projeto muito completo, ele é um todo, e esse projeto coincide apenas em um artigo em que se trata da questão da violência obstétrica. No geral, o projeto de vossa excelência é bem mais completo do que esse projeto, ele aborda outros setores, outras áreas da medicina, e nós vamos fazer o possível para que esse projeto de vossa excelência possa sair da comissão. Inclusive está aqui o nosso colega, deputado Bonifácio Mourão, que é da Comissão de Constituição e Justiça, fazemos um apelo a ele para que ele possa colocar o projeto de vossa excelência para andar, para fazer a tramitação. Então, com devido respeito, eu sei que vossa excelência preparou muito, como sempre faz, com muito carinho, com muito esmero, com muita responsabilidade, mas o projeto, ele não conflita com o projeto de vossa excelência. É apenas uma pequenininha parte lá que tem alguma coisa a ver, mas não vai tirar o mérito, não vai tirar o brilho, e não vai tirar também todo o esforço que vossa excelência fez. Então, fica registrado a posição de vossa excelência, nós iremos votar esse projeto, e o compromisso de que esse ano ainda nós faremos o possível para poder tramitar o projeto de vossa excelência e vai ter o nosso absoluto e total apoio aqui na Comissão de Saúde. Muito obrigado. Em votação, aparecer os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado, aparecer. Está certo, eu quero, vossa excelência, muito importante aqui para a gente poder esgotar a pauta. Projeto de lei 4.965, 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Parques Sonianos de Minas Gerais, com sede no município de Belo Horizonte. A deputada Osângela Reis é a autora, o relator a projeto Ricardo Faria, e o parecer pela aprovação. Em votação, em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Como vota o deputado Bonifácio Mourão? Pela aprovação. Como vota o deputado Tito Torres? Pela aprovação. O nosso voto também é pela aprovação. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 5.034, 2018, declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia, São Vicente de Paula, com sede no município de Pouso Alto. Deputado Ulisses Gomes, e o parecer pela aprovação. E eu solicito do deputado doutor Wilson, como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Pela aprovação. Bonifácio Mourão? Pela aprovação. Deputado Tito Torres? Pela aprovação. Nós também votem pela aprovação. Está aprovado o projeto de lei do deputado Ulisses Gomes. Requerimentos. Requerimento 10.902, turno único que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São João del Rey e à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para melhoria da gestão dos atendimentos de saúde no município de São João del Rey. Deputado Fábio Scheren, em votação, requerimento do deputado Fábio Scheren, e os deputados que aprovam, como se conta, aprovado. Requerimento 11.184, de 2018. Requerça de encaminhado aos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais e às Promotorias de Justiça do Ministério Público em Contagem, pedido de providências, acompanhado de notas taquigráficas do décimo à reunião extraordinária exada em 16 de setembro de 2018, para que sejam averiguadas as denúncias relativas ao atendimento prestado pela rede pública municipal de saúde desse município. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, como se conta, aprovado. Requerimento 11.187, da Comissão Extraordinária das Mulheres, requerça de encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e Contagem, pedido de providências, acompanhado de notas taquigráficas, tal, 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 para que sejam averiguadas as denúncias sobre o atendimento prestado pela rede pública municipal de saúde desse município. Em votação, os deputados que aprovam, como se conta, aprovado. Também da Comissão Extraordinária das Mulheres, requerimento 11.188, requerça de encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem e à Secretaria de Saúde desse município, solicitação sobre atendimento prestado pela rede pública municipal de saúde desse município, particular do Centro de Atenção Psicossocial. Em votação, os deputados, em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. E, finalmente, o requerimento 11.195, 2018, e requerça de formulada manifestação de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao subtenente Denilson, que é o médico residente do Hospital Geraldo Guimarães, do município de Almenara, e Marcos Pereira Leite, da Coordenadoria da Urgência do Hospital João XXIII, pelo forte empenho em viabilizar o atendimento e a transferência do jovem mineiro Renan Calheiros, ou, desculpa, Carvalho Lopes, de apenas 10 anos de idade, vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido em Almenara. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, em maneiras como se encontram, aprovado. E, sobre a mesa, aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.816, de 2017, em discussão, aparecer, e se essa discussão em votação, aparecer, os deputados que aprovam, em maneiras como se encontram, voto aprovado, ou aparecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bonifácio Morão. para registrar a presença prazerosa para nós aqui, do vereador Xingozinho, do município de Coronel Fabriciano, ex-secretário de governo, ex-presidente da Câmara, nos dá muito prazer a sua presença. Muito bem, fica registrada a presença do nosso querido vereador. Antes de passar a votação, eu gostaria também de relatar um fato que aconteceu comigo esse final de semana na cidade de Monte Azul, meu caro Mourão, meu caro doutor Wilson, meu caro Tito Torres. Fazendo uma visita, como eu tenho feito a várias cidades, a vários hospitais, eu visitei e conheci a Santa Casa da cidade de Monte Azul, uma cidade hoje de quase 25 mil habitantes ou mais e que atende uma população em torno de 80 mil habitantes. Único hospital que atende seis ou sete municípios. E eu fiquei, mais uma vez, alarmado, eu fiquei impressionado com a falta de assistência do governo do Estado na área da saúde a estes hospitais que, embora esteja em uma cidade pequena, ele tem um atendimento regional muito importante. É impressionante o que os hospitais estão fazendo, é impressionante o que os provedores, os diretores estão fazendo para manter os nossos hospitais abertos. Chegou numa situação que não tem mais condições. Eles estão, os fornecedores, estão ameaçando de interromper o fornecimento de oxigênio para os hospitais, de medicamentos. As farmácias já não conseguem mais suprir, fornecer, porque precisam receber. E lá está acontecendo uma mobilização da cidade de Monte Azul, na pessoa, do provedor, dos diretores da Santa Casa de Monte Azul, da Câmara Municipal, das autoridades políticas, das autoridades sanitárias daquela região, e eu fiquei de fazer essa denúncia, trazer essa denúncia à Comissão de Saúde hoje e pedir providências. Não há mais condição, nós não temos, nós estamos chegando no fim de tudo quanto é esforço que tem sido feito pelos municípios, pelos hospitais, para poder trazer o atendimento básico, mínimo, à saúde do nosso povo. A população está morrendo na porta dos hospitais. A população está sendo encaminhada para os grandes centros, para as cidades polos, as cidades regionais, e estão ficando na porta dos hospitais sem condições de internar os seus pacientes. Eu quero fazer aqui um apelo dramático ao senhor secretário de Estado da Saúde, doutor Sebastião Dalton, para que ele possa nos apresentar um plano de recuperação. Nós estamos falando numa dívida hoje do Estado com os municípios superiores a 5 bilhões de reais. O Estado deve ao município de Monte Azul 5 milhões de reais. O Estado deve à Santa Casa de Monte Azul quase 2 milhões de reais. Não há o que fazer mais. Não tem mais nenhuma solução. Não tem como pedir empréstimo no banco. Não tem como a população socorrer. A população está fazendo bingos, está fazendo sorteios. A população está fazendo leilões nos pequenos municípios. Leilões de gado, leilões de porco, leilões de galinha, leilões que a comunidade muitas vezes se esforça e reúne a população para fazer os leilões. Eu queria trazer a minha total e restrita solidariedade à população de Monte Azul. Total e restrita solidariedade à direção da Santa Casa de Monte Azul que não aguenta mais, não tem a quem recorrer e nós estamos fazendo esse último apelo ao secretário de saúde para que ele nos apresente um plano de recuperação, um plano de atendimento, um plano emergencial para que pelo menos o mínimo do mínimo, o básico do básico seja repassado repassado aos municípios para que possam comprar remédio, para que eles possam comprar insumos hospitalares, para que eles possam pagar fornecedores, para que eles possam pagar os médicos que estão trabalhando nos prontos-socorros. É um absurdo. Eu tenho denunciado juntamente com a Comissão de Saúde, com todos os membros, todos os últimos dois anos, 2017, 2018, mas chegou num ponto insustentável. A Saúde Pública de Minas Gerais acabou. A Saúde Pública de Minas Gerais chegou no fundo do poço. A Saúde Pública de Minas Gerais está assistindo impassiva, está insistindo à morte dos nossos doentes nas portas dos hospitais, as pessoas que estão tratando de diabetes sem insulina, sem medicamentos, as pessoas que tratam de hipertensão arterial, sem medicamentos. Está tudo agora nas mãos de Deus, porque nas mãos dos nossos representantes, nas mãos das pessoas que têm a caneta que deveriam estar olhando a Saúde Pública, não há mais condição. Nós estamos pedindo ao secretário, secretário Nalton, faça, apresenta um plano de saúde, apresenta um plano de recuperação dos nossos hospitais. O senhor entrou agora no final, praticamente no final da administração do governador Pimentel. O senhor tem nas suas mãos a oportunidade de passar para a história da Saúde Pública de Minas Gerais como, pelo menos, um secretário que está lutando contra esse descaso que aí está. Venha a essa comissão, Nalto. Nós vamos fazer agora a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Venha a comissão de saúde. O senhor deve essa explicação ao povo de Minas Gerais. O senhor tem que olhar nos olhos do povo através da televisão e dizer vamos, pelo menos, fazer o mínimo necessário para que a gente possa interromper essa agonia que nós estamos vivendo, essa sessão de tortura que hoje é a saúde pública de Minas Gerais e o senhor vai ter nas suas mãos oportunidade de salvar vidas porque o povo mineiro está morrendo na porta dos hospitais, o povo mineiro está abandonado na saúde pública. Eu queria passar a votação dos nossos requerimentos. Requerimento do deputado Arles Santiago. O deputado que se subscreve aqui é de Vossa Excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que efetue o pagamento da quarta parcela do convênio 2.158 no valor de 176 mil reais. É referente à implantação do serviço de hemodiálise de Minas Nova em votação e requerimento do deputado Arles Santiago. Os deputados que aprovam o manejo como se encontra aprovado também do deputado Arles Santiago seja enviado ao deputado federal Leonardo Quintão e ao senador Antônio Anastasia pedido de providências com vistas a agendar visita ao presidente Michel Temer para entregar o pedido de intervenção federal em Minas Gerais devido à não aplicação do mínimo constitucional de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Requer ainda que na referida visita seja também discutida a aplicação do novo empréstimo do BNDES da Caixa Econômica Federal a juros de 2 a 5% de carência. Em discussão e votação o requerimento do deputado Arles Santiago e do deputado Capró e o manejo como se encontra. Deputado Tadeu Martins Leite o deputado que subscreve aqui é de vossa excelência nos termos regimentais apoio ao dia de conscientização da cardiopatia congênita no dia 12 de junho o registro dessa data tem por objetivo esclarecer sobre a cardiopatia congênita e a importância do diagnóstico precoce. Em votação o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite os deputados que aprovam uma das contas se encontra aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro é que seja encaminhado ao governador do Estado da Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para a instalação de uma superintendência regional de saúde no município de Frutal em votação os deputados que aprovam o manejo como se encontra aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro que seja realizada audiência pública da comissão de saúde para debater a situação de caos financeiros em que se encontra a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Fino em face da ausência do repasse dos recursos ao hospital por parte do governo do Estado. Em votação os deputados que aprovam o manejo como se encontra aprovado. Também o deputado Dalmo Ribeiro que seja realizada audiência pública da comissão de saúde para debater a regulamentação da lei 22.440 de autoria de uma das maiores referências em gestão de política de saúde do deputado Antônio Jorge que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos ópticos e próteses equipamentos e implantes declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza. Em votação do deputado que aprova o manejo como se encontra aprovado. E do deputado Dalmo também solicitando uma audiência pública da comissão de saúde para debater a instalação do hospital regional do câncer em Poços de Caldas de grande importância para toda a região. Eu só quero esclarecer que essa audiência já foi realizada no ano passado. Então eu vou eu não vou colocar o requerimento em votação pelo fato de já ter sido realizada e conversar com o Dalmo talvez a gente transformar o requerimento dele no pedido de informações da Secretaria de Saúde. Requerimento do deputado Bonifácio Mourão o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com o doutor Marcos Vinicius prefeito municipal de Coronel Fabriciano pela realização dos mutirões de cirurgias de catarata. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação do doutor do doutor Marcos Vinicius prefeito municipal de Coronel Fabriciano em votação em votação requerimento do deputado Bonifácio Mourão os deputados que aprovam também deputado Bonifácio Mourão o deputado que subscreve é que nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulada manifestação de repúdio ao governador Fernando da Mata Pimentel pela falta de pagamento dos salários dos servidores estaduais a tempo e modo e seu parcelamento indevido e especificamente pelo não cumprimento da quitação da terceira e última parcela do salário do mês de maio relativamente aos servidores estaduais que percebe acima de 6 mil reais na data aprazada de acordo com a escala oficial anunciada no dia 6 de junho passado requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao governador Fernando da Mata Pimentel em votação requerimento do deputado Bonifácio Mourão para encaminhar para encaminhar deputado Bonifácio Mourão senhor presidente nós queremos encaminhar os dois requerimentos relativo ao congratulação com o prefeito doutor Marcos Viníci Coronel Fabriciano pelo mutirão das cataratas porque só na primeira fase já fizeram cerca de mais de 300 cirurgias de catarata com sucesso e agora vai repetir ainda e por isso nós queremos parabenizar o lúcio prefeito doutor Marcos Viníci e toda a equipe da área de saúde doutor Marcos que tem feito uma administração brilhante no município de Coronel Fabriciano e ainda relativo ao segundo requerimento no que diz respeito ao voto de repúdio ao governador do estado Fernando da Mata Pimentel do PT que está atrasando há vários meses a partir do início de 2016 parcelando o pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais e deputado João Leite deputados aqui presentes deputado deputado doutor Wilson presidente Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta em 2015 deputado João Leite o governo Pimentel não atrasou os vencimentos dos servidores por que que ele não atrasou porque ele encontrou recursos no corpo do estado deixados pelos governadores Antônio Anastasia e Alberto Pinto Coelho que ocupou o cargo enquanto o senador Antônio Anastasia ou hoje senador se licenciou para candidatar-se ao senado deixaram mais de 3 bilhões em caixa reconhecido pelo Ministério da Fazenda no governo Dilma Rousseff por isso não atrasou em 2015 quando o governador Pimentel se tornou sucessor de si mesmo isto é no seu segundo ano de administração já no segundo ano de administração o governador Pimentel passou a atrasar vale dizer o descontrole vem dele ele no seu primeiro ano começou a descontrolar a administração e já no segundo ano começou a atrasar o pagamento dos servidores públicos e passou a descontrolar a administração de um modo geral até chegar na situação desastrosa que nós encontramos atualmente no estado de Minas Gerais o que lamentamos muito agora nosso requerimento neste momento é específico e dirigido a questão dos servidores públicos pelo atraso injustificável agora nós estamos vivendo o parcelamento do parcelado parcelou agora está parcelando o parcelado isso aí a nosso ver é uma situação abusiva com o servidor público de Minas Gerais principalmente com o governador que na sua campanha política ele garantiu ao servidor público o pagamento rigorosamente em dia e os reajustes nos termos legais de modo geral não está acontecendo nenhuma coisa e nem outra no caso do professor da professora a gente está vendo uma situação absolutamente inaceitável porque paga por exemplo ao inativo 500 reais e nem se sabe quando vai pagar o restante isto prejudica não é só o professor que é uma das profissões mais nobres que nós temos no Brasil mas prejudica descontrola em muito a economia por quê? porque na medida que o professor e são muitos são milhares que são cerca de 400 a 500 mil só em Minas Gerais na medida em que atrasa o professor não tem condição em muitos deles não tem condição de fazer seus pagamentos em dia vai atrasando com o supermercado e assim por diante com o comércio de modo geral o que gera um problema gera uma cadeia de descontrole geral gera desemprego e assim por diante o governo tem que estar atento pelo mínimo para aquele que é o mínimo de prioridade e não está atento não está cumprindo o seu dever para com Minas Gerais e não está cumprindo as suas promessas feitas reiteradamente na sua campanha por isso o nosso repúdio o nosso protesto dirigido a esse atraso injustificável isso é absoluta falta de reconhecimento ao grande trabalho que o servidor público realiza em Minas Gerais particularmente o servidor da área da educação que está sendo mais prejudicado de todos em votação os dois requerimentos do deputado Bonifácio Mourão os deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovados a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação requerimento do deputado Arles Santiago que requer nos termos regimentais que seja encaminhada a presidente da fundação hospitalar dos hospitais de Minas Gerais FEMIG em Belo Horizonte pedido de informações sobre o motivo da transferência do transformador de energia elétrica da colônia de tratamento de rancenias de Ubar para a colônia de Bambui requerimento do deputado Arlen Santiago que requer nos termos regimentais que seja encaminhada a presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de informações sobre a finalidade da substituição do sapateiro da colônia de tratamento de rancenias de Ubar requerimento do deputado Antônio Jorge requer em termos regimentais que seja encaminhada a secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para fortalecer os serviços prestados na rede de atenção em oncologia a fim de garantir tratamento integral e de qualidade a todos os pacientes com diagnóstico de câncer observando o prazo legal para seu início requerimento do deputado Antônio Jorge que seja encaminhada a secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para fortalecer os serviços de cuidados paliativos para os pacientes com câncer no Estado a fim de garantir a integralidade do cuidado requerimento do deputado estadual Bonifácio Mourão para que seja realizada audiência pública para que o senhor secretário de Estado de Saúde doutor Nalton Sebastião Moreira da Cruz para que ele dê conhecimento a casa sobre as seguintes questões principalmente a rescisão do convênio número de 2015 do consórcio intermunicipal de saúde dos vales porque é que foi o atual presidente que requer que o secretário de Estado de Saúde dê ciência porque que está descredenciando o consórcio intermunicipal de saúde dos vales recebido cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e a presidência